A gente fala do preconceito, um negócio muito importante de a gente tocar nesse assunto, porque a gente tem medo de tocar nesses assuntos. Uma mulher cheirinha, hein? Você é anão, pega uma mulher alta, vai ter preconceito? Não, você é mulher alta, vai pegar uma anão, vai ter preconceito? Não, se experimentem, né? Aí vira experiência, você pode ter 40 anos de idade, não tem experiência nenhuma, você é um coió, tá certo? Você pode ter 25, você é rodadaço. Já dizia Jimmy Hendrix, nosso querido primo, Jimmy Hendrix, Are you experienced? Sabe qual é a tradução disso? Você rodou, você é um cara rodado, hein? Se jogue da ponte Rio e do Iterói, faz alguma coisa diferente, se jogue da barca, faz alguma coisa de que é uma emoção, alguma coisa que você realmente possa quase se fuder. Mas cuidado, porque a vida é uma só, se morrer, acabou. Vai trepar essa camisinha? Delícia, mas pode se fuder. Olha se fuder bonito. Tá certo? Loucura, mas não borra. Como você vai fazer isso, eu não sei, querido. Você desenvolva a sua própria técnica de loucura, mas assim, aproveite a vida, enlouqueça, enlouqueça, enlouqueça! Às vezes a gente precisa de ajuda. Obrigado. 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 Obrigado.